Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se prepare que nós vamos ver agora um imóvel que está na categoria dos imóveis fantásticos. Nós estamos em Araruama, no condomínio Sonho de Vida, esse que você já está acostumado a ver bastante aqui no nosso canal. E por que nós trazemos sempre muitos imóveis para vocês aqui? Porque o nosso resultado em vendas aqui é incrível, a satisfação dos clientes em morar nesse condomínio é maravilhoso. Naturalmente, por aquela área de lazer que você já conhece. E no final do vídeo você vai ver novamente e hoje essa casa incrível aqui dentro do condomínio. No condomínio Sonho de Vida, os terrenos têm um pouco mais de 300 metros quadrados e essa casa tem mais de 200 metros quadrados de área construída. E você vai observar cada detalhe dela. Temos essa entrada privativa para a parte dos fundos, que já já a gente vai mostrar. Uma piscina maravilhosa. Hoje o condomínio Sonho de Vida está com uma taxa condominal em torno de 400 reais. E essa casa tem o IPTU em torno de 1.800 reais, o IPTU anual. Vai vendo aí cada detalhe que você vai amar. E agora nós vamos lá para dentro. Antes só faz o seguinte, dá uma curtida aí no vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva. E por favor, vamos entrar para a gente curtir cada detalhe dessa casa. De cara, esse jardim de inverno que você já viu, que isso dá um charme na área da sala. Nessa sala enorme. Eu vou vir para cá, para o lado da sala de jantar. Deixa eu encostar aqui essa porta, que é lindíssima. Mas para você ter aqui uma noção da dimensão do espaço de forma melhor. A janela aqui que vai dar para a sua garagem ou para a parte interna da sua casa, como você preferir. Toda ela com rebaixamento de gesso e luz indireta. Muito bem feita. Olha só, a gente chama a sala no formato em L. Agora eu estou vindo aqui para a área social da sala. A casa totalmente desencostada. As duas laterais totalmente desencostadas. Então você tem aqui muita privacidade. Mais uma parede aqui com um trabalho em 3D de gesso muito bacana. que eu tenho certeza que pelas imagens a gente não vai conseguir mostrar quanto é bonito os detalhes dessa casa. Vamos caminhando aqui. Já já a gente vai lá para cima para ver os quartos. Mais uma vez você curte aqui esse jardim de inverno lindíssimo. Uma clarabóia lá em cima. Você não vai conseguir ver talvez pelas imagens. Mas dá aqui um ambiente e um charme muito legal nessa casa. Aqui, vamos caminhar que eu quero te convidar para você vir aqui para a cozinha. Olha só o tamanhão dessa cozinha. Já toda com o móvel planejado aqui. Prontinho para você utilizar com a sua família. E a gente sempre diz, né? A nossa casa é um local sagrado, né? E a cozinha é o coração desse local sagrado. Olha só que lugar agradável para você reunir a sua família, no seu almoço de domingo, naquele café da manhã gostoso do corre-corre do dia-a-dia. Muita qualidade nessa cozinha. Agora, vamos dar um pulo aqui na parte externa da casa, onde você precisa preparar o seu coração para a gente curtir aquela piscina ali já, já. Mas eu quero te mostrar esse ambiente totalmente fechado. Nossos amigos cachorrinhos estão ali já, já. A gente vai aqui se comunicar com eles. Aqui, ó, todo ele com blindex muito bacana, muito legal. Aqui, ó, foi onde nós começamos o vídeo. Você está vendo, ó? Você tem esse blindex para também proteger em dias que estiver mais frio e você quiser usar esse ambiente aqui, você tem toda essa possibilidade. E aqui, ó, olha quem está aqui esperando a gente. A nossa querida e amada churrasqueira. Daqui você curte o churrasco em dia de sol, em dia de chuva, se estiver quente, se estiver frio. E aqui você tem uma cozinha completa, né? Que você tem um fogão, né? O cooktop aqui, mais a geladeira. Então você tem aqui, ó, esse ambiente completíssimo para você poder curtir. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você está aqui fora, né, curtindo com os amigos. Claro que você precisa ter um banheiro aqui para te atender aqui na parte externa, né? E ainda tem esse quarto que pode ser um quarto de hóspedes, um quarto de guardados, um quarto de escritório, né? Com a vista privilegiadíssima ali para a sua piscina. E agora nós vamos lá para aquela piscina maravilhosa que eu quero mostrar para vocês que tem coisas incríveis nessa piscina. Vamos abrir aqui, ó, para a gente se conectar. Deixa eu só fechar aqui para os nossos amiguinhos não entrarem em casa. E vamos abrir aqui. Ah, perdão, estava esquecendo aqui de um detalhe. Olha essa lavanderia, observa só como você tem total privacidade na lavanderia, né? Você não precisa ficar aqui aparecendo máquina de lavar, tanque, nada disso. Você tem total privacidade, fechou, você está ali reservado. Vamos aqui, ó, caminhar, encontrar nossos amiguinhos aqui que ficam felizes. Olha essa piscina que incrível. Essa cascata muito bacana, muito legal. A piscina com vários detalhes que você precisa ficar atento. Olha essa prainha aqui que você tem com o trabalho de hidro. Olha só que conforto que você tem dentro da sua casa. Uma piscina com uma cascata, uma prainha para você pôr uma espreguiçadeira ou mesmo deitar direto nela para curtir aqui a hidro. Uma escada com fácil acesso, inclusive com corrimão. E um algo incrível nessa piscina. Você está vendo lá no final dela aquela capa de proteção, que ela é uma capa automática que fecha toda aqui na piscina, que você pode, inclusive, utilizar essa área em momento que você não esteja usando a piscina. Então, muito incrível. O chuveirão aqui, pronto para você se refrescar. E dá uma mostrada aqui, Raião, ó. Mais um acesso que você tem para a parte da frente, sem precisar passar por dentro da casa. Muito legal para você poder curtir, ó. Raião está andando lá para a outra ponta da piscina para você ter a ideia aqui da perspectiva do tamanho a partir, né, do ao contrário, vamos dizer assim, ó. Tudo aqui prontinho para você curtir nesse imóvel maravilhoso. Enquanto você está vendo aí essas imagens, eu vou lembrar do nosso Instagram. Aqui embaixo vai aparecer o nosso endereço do nosso Instagram. Vai até lá, siga a gente. Estou me confundindo aqui com seguir e se inscrever. Siga a gente, que lá no nosso Instagram tem coisas muito legais. Vamos voltar aqui, vamos entrar, passar por essa cozinha mais uma vez para você curtir mais um pouquinho, que agora nós vamos lá para o segundo andar para a gente começar a curtir cada pedaço dos quartos. E aí, ó, enquanto a gente vai subindo, é a hora de você fazer aquele bolão de aposta aí. Quanto você acha que é essa casa aí? Ó, mas tem que escrever, hein? Porque, ó, tem muitos de vocês que contam que tem esposo que enrola a esposa, fala que é um valor depois de dizer que falou que é outro. Não pode, hein? Escreve direitinho aí e vamos ver como é que vocês estão aí na percepção de valor. Olha só essa suíte. Que tamanhão! Enorme! Muito grande! Muito espaçosa! Virado para a parte da frente da casa. Deixa eu passar para cá, para você poder ver melhor. Para a parte da frente da casa, onde você tem aí uma varanda e ané voltado para a frente. Aqui, ó, chamar atenção para vocês, ó. Aqui a gente tem um closet, tá vendo? Se você puxar essa porta, você fica aqui com total privacidade. Agora, obviamente, né, querendo deixar aberto, o closet, ele está todo preparado aqui com a marcenaria. Pronto, pronto para você utilizar. Agora, se prepare. Olha esse banheiro da suíte. Olha que acabamento que você tem. Olha essa hidromassagem. Quanto elegância, quanto charme você encontra nesse banheiro da sua suíte master. É, realmente, podemos chamar, sem medo nenhum, de uma suíte master. Vamos continuar, que eu vou mostrar aqui para vocês o segundo quarto, né? Nós já vimos aquele lá embaixo, que é o quarto de hóspede, é um quarto de guardados, e já vimos dois aqui em cima. Suíte master, estamos aqui no segundo quarto, também com armário planejado, né? Você não precisa se preocupar com armário, que você tem ali a sua suíte master toda planejada, e também esse quarto. Olha aqui o banheiro social, mais uma vez, que charme de banheiro. Como é bonito, cada detalhe dessa casa maravilhosa, que eu estou tendo um enorme prazer em trazer para você. Aqui, nós estamos vindo para o terceiro quarto, né? Três quartos aqui dentro da casa, e mais um quarto lá do lado de fora. Aí a gente vai curtindo todos os detalhes desse quarto, e aí a gente vai se preparando para aquele momento do valor, né? Você hoje tem a possibilidade de adquirir esse imóvel pelo valor de 900 mil reais. Com essa informação, eu deixo para você o meu grande abraço, agradeço a sua companhia, e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!